O cosplay é uma atividade praticada por fãs de filmes, literatura e animes que dão vida às personagens através de fatos, maquilhagem e acessórios. Surgiu em 1939, na Worldcon, a primeira convenção de ficção científica dos Estados Unidos. Hoje, ganha cada vez mais adeptos, os cosplayers. Para mim, uma personagem que torna-se sempre muito importante para mim para fazer cosplay porque é uma personagem que tem exatamente as mesmas características que nós ou então algum acontecimento na vida ou na história dela que nós nos identificamos e que queiramos fazer cosplay. Para fazer costume play, é necessário esforço e dedicação. A prática tem os seus custos. O valor dos fatos pode ultrapassar os mil euros. Para evitar estas despesas extra, existem outras alternativas. A maioria das roupas são feitas pelas pessoas e elas acabam por explorar todo o jeito que têm em trabalhos manuais, seja costura, trabalhar em eva, fazer armaduras que podem ir desde o cartão até alguns metais. Há muita coisa que parte reciclagem de materiais e aproveitamento. Já havia armaduras incríveis feitas com latas de Pringles. Portanto, é só puxar pela imaginação um bocadinho. O cosplay é um hobby para muitos e uma profissão para outros. Para dar condições aos seus praticantes, surgem polos como a Associação de Cosplay, criada em 2016, que visa difundir e normalizar esta prática. Eu comecei o cosplay como um escape da vida de estudante e, entretanto, tornou-se na minha profissão. Decidi criar a minha própria associação. Quisemos exigir condições aos cosplayers para estarem em eventos e também o pagamento de alguns cosplayers em trabalhos. Em países como o Japão ou os Estados Unidos da América, a prática deste trabalho artístico já está regularizada. Os seus praticantes conseguem obter o devido reconhecimento por aquilo que fazem, ao contrário dos cosplayers nacionais. As restrições monetárias continuam a afetá-los, tal como a servir de entrave para o crescimento da atividade. Também não há investidores. Cá em Portugal, no cosplay português, o cosplay português também não consegue evoluir como lá fora. As empresas têm que começar a investir em nós, para nós também conseguimos mostrar os resultados que eles querem. Em Portugal, o principal encontro de cosplayers é o Iberánime. Começou em 2010 e hoje não está isolado. Com a difusão da prática, o número de eventos ligados ao cosplay tem vindo a aumentar. Atualmente, contamos com mais de 30 convenções espalhadas pelo país. O Festival Bang, em Lisboa, é uma delas. Acho que é importante, ao fim, acabar com o estigma, que o cosplay são umas pessoas freaks, estranhas, nerds. E acho que é importante acabar com isso, para cada um se expressar como quer e expressar o seu fandom. O preconceito ainda está bastante presente no cotidiano dos cosplayers, que são olhados de lado enquanto fazem algo de que gostam. Mesmo assim, arranjam soluções para lidar com as críticas. Eu acho que tens o poder dos grupos. Se calhar, se tu vais sozinha ou sentes isso quando estás a deslocar-te até um evento e vais sozinha, ainda há pessoas que olham de forma caricata para ti, porque não és uma coisa usual no dia a dia. Mas quando estás rodeada com um grupo de pessoas que está a fazer o mesmo que tu e têm todos o mesmo amor pela coisa, acaba por não fazer diferença. A arte de interpretar personagens conta com cada vez mais adeptos. Qualquer pessoa pode participar. O único requisito é a criatividade. Hoje, caminha-se para a normalização do cosplay.